Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha aí pessoal Aquele ovinho assado Na pedra Ali é pão já O bom disso aí é que ele já sai já Misturar já O pão com o ovo já Já assa tudo junto Agora chegou a hora de saborear O que é essa cobaia? É um de vocês Tá bonito É Parta aí Ele agora tá achando pó Ele tá com a canfia Parta aí Ó O pescador fui aqui Deu uma voltinha ali e pegou um jacundá Coisa mais linda Tem que ser eu né Boa é bom Então Nada paca Seu banqueira é um pedaço Mas é claro né E aí como é que tá o sabor? Gostoso? Calado que só Dá tempo não Dá tempo não Agora vou ter que dar saída Vou ter que parar de gravar Porque eu também Tenho direito né Comer um Vai pra aí Que agora chegou a minha vez E aí pessoal Estamos aqui em mais um local de pesca Os pescadores que estão preparando pra dar mais um lanço E é assim ó É um em cima do outro É um pescador Que isso faz o jacude ele Pra mim Que faz o jacude ele Ou ele pegou a tua tarrafa né Hehehe Aqui só tem o lambari AquiRay Tem o mesmo Um tilápia E ali uma tilápia. Esse é o que eu vou soltar. Oi. Lombari. Olha, vou soltar uma bichinha aqui. Ó. Aí, ó. E agora, bota a lomba. E aí, pescador Fubuia. O que é que tá fazendo aí, rapaz? E aí, pescador. Vai pescar ou vai ficar tomando banho aí? Rapaz, esse é o pescador mais preguiçoso que eu já vi na face da terra. Mas o peito tá ali na garrafa, rapaz. Ah, tá. Ó o outro lá, ó. Vai pegar... Ah, tá com o f***. Mas como aqui é fundo, ó, é? É, tá sem medo. É, tá sem medo. É, ó. É, ó. Eu disse o que é que o peito estava na minha tarrafa, não foi? Essa daqui é aquela pra encerrar pra vocês aí. É, ó. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Eita! Peguei! O caba dá uma voadora dessa pra pegar um acarizinho Filhote de acariz Olha pra ir Toma a gente Bem pessoal, e assim a gente encerra mais um vídeo de hoje E contamos com vocês Espero que vocês deixem seu like E se inscrevam no nosso canal E assim a gente encerra no vídeo de hoje Valeu!